E aí pessoal Aleluia que eles vão fazer obras de recabeamento aqui no anel viário de Montes Claros viu Isso é um milagre O lugar aqui tá feio hein pessoal, feio hein É um milagre viu Esse anel viário de Montes Claros é uma tristeza pessoal Horrível, horrível, remendaiado, tudo afundado, o asfalto afundou E aí você anda, você anda, é igual esse pedaço da 251 aqui pessoal Até a... Até a BR... Não, até ali em Salinas, em Francisco de Sá É desse jeito que você tá vendo aqui pessoal Ó, é o pula-pula que você vai até lá desse jeito O asfalto tudo afundado pessoal, tudo afundado Tudo afundado pessoal Você vê que tá asfaltado aí né, mas só que Tudo afundado pessoal, virou buraco Afundou Carro às vezes não percebe tanto Mas no caminhão pessoal, da cada solavanco Então daqui até se posicionar Daqui até a Serra de Francisco de Sá ali A gente tinha que fazer o serviço de... De recapiamento aqui Ou fazer alguma coisa, sei lá Porque é feio hein pessoal O carrinho ali tá pesado pelo jeito hein Aí tinha que fazer hein pessoal Porque é horrível Aí a salvação nossa Seria andar com um pneu nesse meio aqui E o outro desse lado aqui Só que se a PRF catar Os caras tá querendo multar Porque eles alegam que você tá andando no acostamento Então você é obrigado a andar no meio dos buracos Aí depois de Francisco de Sá Aí nós faz isso Aí nada metade aqui Metade no acostamento Mas lá já não é desse jeito Lá já tá bem melhor Só que aí a gente faz isso Pra facilitar a vida do outro né Pra poder facilitar a ultrapassagem Tá na pressão hein A carretinha tá com o pneu até baixo Aí você tem duas opções Ou você come faixa igual eu tô fazendo aqui ó Na faixa amarela com o pneu meio aqui Porque aqui eles não podem multar eu Se eu sair lá eles multam Ó o cachorrinho abandonado aí do lado direito Aí pessoal dá uma olhada aqui de ação A cachorra fêmea ó Passar esse carro aqui Já tá matando na subida Caminhão depois que você perdeu o embalo Acabou pessoal Mas é aqui ó pra vocês verem ó É que eu tô andando desviando no meio Pra mim não passar dentro desses verditos remendos aí Desses buracos aí Mesmo assim ó Já dá pra vocês terem uma base aí A tripidação Ó tudo aqui pessoal Tudo afundado Tudo afundado Aí você tem que fazer uma meia gambiarra E ficar ligeiro Porque se você andar na Naquele pedacinho ali Que é a melhor opção Se eles pegarem Eles metem a caneta Eles ficam aqui ó Nesses limpão aqui ó Até Francisco de Sá ali É um perigo pessoal Aí pode passar Francisco de Sá E ficar tranquilo Aí ó Outro cachorrinho Atropelado aqui pessoal Tá vendo De ação Tchau